A gente conheceu a Silvia no começo do projeto, dessa nossa intenção de fugir um pouco da cidade. Então ela participou de toda essa concepção da casa, na verdade, a gente não conhecia esse método construtivo com profundidade, a gente começou a ver as plantas, as casas que ela já construiu. A execução da obra foi muito rápida, a gente ficou bastante pressionado com a organização, com a agilidade, com a limpeza, como eles eram presentes e responsivos, a gente ficou muito, muito satisfeito mesmo. A gente ficou muito feliz com o resultado e a gente queria agradecer muito a Silvia e a toda a equipe que participou.